O que é o radar desta segunda-feira ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul? E se tu perdeu algum programa, basta acessar o site da TVE, o www.tv.com.br e buscar o programa que tu quer ver ou rever. E também tu pode entrar lá na fanpage do Radar no Facebook e ficar ligado em tudo que rola por aqui. Hoje a gente tem a banda Mescolanza ao vivo e bate um papo com a Ana Beizes dentro do seu livro ou caderno de poemas, o Confusão Cotidiana. E segue acontecendo a nona edição do Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul com exibições, sessões comentadas e workshop. Logo em seguida, a gente fala sobre uma oficina de direção de arte com o diretor de arte uruguaio, Daniel Capi. Mas, para começar, a gente vai de música com o Mescolanza e bora de som. O barão minha magrela e agora sem ela não posso ficar O barão minha magrela e agora sem ela não posso ficar Foi tão fiel e campeira, valente e guerreira pra me acompanhar Foi tão fiel e campeira, valente e guerreira pra me acompanhar Ela era verde com branca na fina estampa do aro ao guidão Ela era verde com branca na fina estampa do aro ao guidão Mesmo já toda chulhada, malecha azulada, não deixou na mão Mesmo já toda chulhada, malecha azulada, não deixou na mão Deixei no poste cateada que não dava nada, já ia voltar Demorei tempo demais, quando voltei atrás, ela não tava lá Demorei tempo demais, quando voltei atrás, ela não tava lá Fui perguntar pro guardinha se ele não tinha visto acontecer Fui perguntar pro guardinha se ele não tinha visto acontecer Disse que foi no outro turno, se eu era no turno, nada pôde fazer Disse que foi no outro turno, se eu era no turno, nada pôde fazer Bem lembro quantas enteadas de lidas e farras com ela passei Bem lembro quantas enteadas de lidas e farras com ela passei Em noites de lua cheia, gurias faceiras com ela levei Em noites de lua cheia, gurias faceiras com ela levei Roubaram minha magrena e agora sem ela dói meu coração Roubaram minha magrena e agora sem ela dói meu coração Mas fica nessa mensagem a minha homenagem fazendo canção Mas fica nessa mensagem a minha homenagem fazendo canção Ela não posso ficar Bom, como eu falei no comecinho do programa 9ª edição Do Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul Segue até quarta-feira com exibições de filmes em três salas em Porto Alegre Mais uma em Caxias e uma em Guaíba Além das projeções, a programação ainda vai contar com sessões comentadas Com os diretores Kiko Goifo e Paulo Nascimento E a partir de amanhã tem um workshop de dois dias com o diretor de arte uruguaio Daniel Cabi De filmes como Banheiro do Papa, Whisky e Plata Queimada Estamos recebendo aqui, prazer em te receber aqui Está encantado E começamos já, como a gente já conversou mais ou menos O que que tu vai apresentar nesses dois dias para esse pessoal que vai procurar esse workshop? Que conversa tu vai ter com esse pessoal? Bom, o workshop se trata de, antes que nada, é muito visual Porque nosso trabalho é absolutamente visual E se trata de dar exemplos e dar um método de trabalho que aproxime a gente A ver como se encarra a direcção de arte de um filme Que começa com um guião literário, o guião do filme E nós começamos a trabalhar a partir disso como documento principal Mas, bom, tem que ver os processos creativos, o desenvolvimento das ideias Como desenvolver praticamente as ideias Como compatibilizar o presuposto do filme com o guião Que é o que vemos, que é o que está mais além do que o guião diz e pede O que está fora de quadro, como decimos E como trazer sensações e imagens Que no trabalho nosso Nós dizemos que o primeiro paisagem é o paisagem humano Em um largometraje de ficção O primeiro plano a exibir é o paisagem humano, naturalmente E atrás disso Nós tratamos de dibujar e de pintar E de criar uma estética Os diretores de arte, ou o equipe de direcção de arte Essa ideia de pintar De fazer, de pintar Uma ideia que está no roteiro Que tu transformas Aí tu tem um diretor Da película como um todo Que tu tem que trabalhar junto Um roteiro, um guião que tu tem que trabalhar E o diretor de arte tem que juntar isso tudo Mas ao mesmo tempo tem que ser um autor disso tudo junto, né? Sim, e há três diretores em um filme Que é o diretor general E o da película Que é um diretor de actores Dirige esse paisagem humano E o diretor de arte E o diretor de fotografia Que é quem dá a imagem lumínica E o encuadre Todo o desenvolvimento Então, entre os três Temos que criar O que o guião não conta E contar em forma audiovisual A través de sensações E, bom Desarrollá-los A través do guião O guião literário Participa naturalmente O guiãoista Muitas vezes Muitas vezes o guiãoista Em nossos países Se faz muito Em Brasil Uruguai, Argentina As vocaciones O decorado O vestuário O ambiente Os objetos É um trabalho Não para que quem Asista É um conceito Que os assistentes Não seja a imagem E semejança De seus maestros Digamos Sino Desarrollar uma interação colectiva E ver O interesse De os estudantes Também, então Ou de os assistentes Muitos Como te decía Muitos Estudiantes de cine Algo de público En general Há profissionais De Porto Alegre Que vão assistir E é o que passa Nos workshops Generalmente Que são abertos E, bom Tratamos de interactuar Con o público Asistente E tratar de resolver Esos aspectos Creativos Generales E algo de relação De problemas Nós marcamos O que podemos fazer É marcar o caminho O caminho Que pode ser Não só para produzir um filme Mas para assistir um filme Também, né, Daniel? Daniel, eu queria agradecer A tua presença aqui E dizer que o público gaúcho Gosta muito dos filmes uruguaios E com certeza Vai estar lá Não só Buscando conhecimento Mas também Para trocar ideia Para poder conversar E fazer esse intercâmbio Contigo lá Sim, eu acho que sim Nós temos uma proximidade Que desde os orígenes De nossas naciones Nos unem Nos unem No sul E, bom Sempre nos gusta dizer Que nos separa Só nos separa um acento Porque vocês são gaúchos E nós somos gaúchos Excelente Obrigado pela presença Vamos seguir escutando Mais música musical Mescolanza Que tem um pouco disso tudo Inclusive tem uma música Eles vão tocar a última música Viva Uruguai Isso? Salve o Rio Uruguai Salve o Rio Uruguai Estamos todos juntos Uma mais da ação Mescolanza, por favor Tchau 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.